Apresentamos Lição de Ecologia Nosso meio ambiente é formado por fauna e flora muito ricos. Preservar as nascentes, os rios, as plantas e os animais é preservar as condições de vida ideais para a nossa sobrevivência. O desmatamento e a não conservação das matas ciliares, além de provocarem erosão e poluição, destroem o habitat natural de diversas espécies de plantas e animais. Só no Paraná existem 60 espécies de animais ameaçadas de extinção. Além disso, quase 40 milhões de animais selvagens são retirados ilegalmente de seu habitat por ano no Brasil. É fundamental preservarmos a nossa fauna. Comprar e vender animais silvestres é crime. Denuncie! Se você gosta de pescar, respeite o período da Piracema. Proteger o meio ambiente é uma tarefa de todos. Lição de Ecologia Uma campanha Itaipu Binacional Apoio RPC-TV 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 Obrigado.